Música Parashat Bamidbar, início do quarto livro da Torá. Nesta primeira parte se trata sobre a contagem de Am Israel, novamente, aqui, a maioria da prashat está o número de Am Israel, e na sequência o número dos Levim, como eles acampavam, com suas tribus, conforme e tudo mais. O Arachai Makadosh, ele traz, e cita o Midrash, o versículo 3, Mim Ben Esrim, che n'abamara kol yotet zavah v'Israel, a partir dos 20 anos, kol yotet zavah de 20 a 60, a tifkidu otam, serão contados eles. Porque, novamente, diz, tifkidu otam, já está escrito antes, se o etros, já disse, vão contar, para que repetem novamente. Diz o Arachai Makadosh que aqui se refere sobre a questão baseada no Midrash, que o Midrash, e o Kuchimoni, e na verdade o Arachai traz isso na sequência, como vamos ver, o Midrash é uma coisa que diz que quando os outros povos tiveram enveja de Israel, e disseram, por que você aproxima a Israel? Por que você não aproxima a gente? Amar laema Kadosh Baruch Hu, disse a Kadosh Baruch Hu, assim de Midrashim Yacut Shimoni, habiu li seferi kunim ishrachem. Eu quero ver a sua ascendência. Que dentro das outras nações não se sabe exatamente quem é o Tartaravu, quem é o Bisavu, muita mistura, não tem uma coisa clara. Dentro da Israel está a questão de Ijus, vamos chamá-lo de ascendência, que é uma ascendência limpa. Então, a Kadosh Baruch Hu pediu novamente aqui, e disse para a Israel, contem, mas todo mundo que tem, aqui um estar e kunim. Estar e kunim quer dizer, tem um documento documentado, quem é o pai, como ele chega nas tribos, como ele, foi descendente de Reuben, bom, como se chega em Reuben? Passaram três, quatro, cinco gerações. Como se chega em Reuben? Um, dois, três, meu pai, meu avô, e assim sucessivamente. E isso que na sequência, certo? Quando diz, vai ter a Edu, você diz que pertence à tribo de Reuben, você diz que pertence à tribo de Isachar, você diz que você traz a Edu Acher, eu quero ver aqui os documentos. E isto que a Israel cuidou durante todo esse exílio, e isto é base, é uma coisa básica dentro da Israel, cuidar essa descendência da família e a não mistura. A não mistura, no bom sentido, significa manter esta corrente pura, que vem desde Abraão, Abraão, Abinu, Isaac e Jacob. E isto é o que provocou que justamente a Israel seja escolhido por Akadosh Baruchu, diferente dos outros povos, que eles não têm esta questão, pode saber quem, mas não se sabe exatamente a que povo pertencia, tinha misturas, e exatamente, e assim sucessivamente. Isto é o primeiro de esta semana, vamos passar para o segundo. Na sequência, o Rahai Makadosh levanta já o que Nachmanides pergunta, quando nos vemos a contagem dos Leviim, e a gente chama a atenção a um número pequeno dos Leviim, por enquanto todo o Am Israel tinha, certo, 45 mil, tinha 60 mil, tinha números astronômicos de pessoas de 20 a 60, dentro dos Leviim, contando eles a partir de um mês de vida, diz o versículo 39, no capítulo 3. Você contava, a partir de um mês de vida, os Leviim homens eram só 22 mil. E já o Nachmanides pergunta, por que esse número tan pequeno? E o Nachmanides dá duas respostas. A primeira resposta que dá o Nachmanides, estou citando o Nachmanides, pois justamente o Rahai Makadosh pergunta contra ele. A primeira resposta que ele dá, que esse número astronômico de Am Israel que tinha, é justamente pela pela Brajá que deu a Shem Ha'ashir e a Anuoto que nirbebe e nifrotz. Conforme era Am Israel oprimido no Egito, assim ele se multiplicava. Mais opressão, mais se multiplicava. E é conhecido que o Chebet Levino trabalhou e não era oprimido e por isso ele teve uma um número de descendentes no padrão normal, no sobrenatural. Esta é a primeira resposta do Nachmanides. A segunda resposta que dá o Nachmanides é justamente por causa que Jacob Abinu ficou nervoso com Levi e Shimon e Levi e então por isso que não reproduziam tanto os Levi como as outras tribus. E ora Haim Akadosh levanta sobre as duas respostas uma pergunta. Sobre a segunda resposta diz nos encontramos na secuencia da história de Ibrahim cita um número astrônomo que tinha 83 mil de 30 a 50 muita gente. Está certo? Então você vê que se essa era dentro da punição que Jacob deu para Levi então não tinha que se repetir e na sequência da história a gente vê que os Levi eram muitos. Esta é a primeira pergunta e sobre a questão da opressão que por causa da opressão Am Israel tinha essa multiplicação o que não acontecia com Shevet de Vi o Rahai Makadosh levanta e diz que foi justamente foi antes que comece a escravidão pois tem um midrash famoso que diz que Jacob Abino não morreu até não ver 600 mil iudim então já tinha na época uma procriação muito grande e foi sobrenatural obviamente mas não obrigatoriamente estava ligado com a opressão assim diz o Rahai Makadosh tudo bem essa é a ideia e ele dá a resposta dele e diz a mim que me parece que o pessoal se afastou das mulheres assim como Ambram em seu momento se afastou pai de Moshe se afastou de Yohebet porque porque o pessoal não queria ter filhos para ser jogados no rio então mesmo que Ambram voltou a casar com Yohebet mas não quer dizer que o resto do povo fez isto e se você diz porque justamente este povo de Levi que são de Hashem se afastaram justamente porque porque quando a Amistra está sofrendo tem uma mitzvah ou quando tem desgraça tem uma mitzvah não tem relação para justamente se associar a esta situação de sofrimento e não tem relação e Mimeila não tinha tantos filhos então da Coroa do Rahai Makadosh é uma questão mais técnica que fez com que Chebet Levi seja neste número tão pequeno três respostas três ideias sobre esta questão porque a tribo de Levi tinha um número relativamente pequeno em relação às outras tribus Shabbat Shalom